Camboriú, moradores que são deficientes visuais do bairro Cedros, se queixam da situação precária da rua onde moram. A Tainá Costa e o Elias Gotaski estiveram lá e vão mostrar o que eles estão passando. Essas imagens são da rua Alameda Sesc, no bairro Cedros, em Camboriú. A rua sempre foi de chão batido, mas desde dezembro do ano passado, a situação se agravou. A rua, como vocês podem ver, está pura lama. Quando não chove, ficam os buracos. Para passar aqui já é difícil. Imagina para quem não enxerga nada. É o caso da Elisângela e do Rodrigo, que há duas semanas não conseguem sair de casa. Ia ficar tudo bonito, a minha amiga assinou papel, assinou também por causa da obra aqui da rua. E só ficou por isso. Só vieram tirar a terra, colocar a terra, aterrar. E depois deu aquela enchente, boca de lobo entupiu tudo. Ficou um caos a rua. Desde o ano passado, eles não fizeram nada. Só terra, terra e terra. Eu me sinto mal, porque na hora de vereador pedir voto, na hora de prefeito pedir voto, é assim, eles estão em cima. Agora, na hora de arrumar essas benditas ruas, não é só a minha, não é só eu e o Rodrigo que sofrem com esse descaso. É as 12 famílias que estão aqui. Eu falo não por mim, mas falo por nós, 12 famílias. Eles moram juntos há anos. Elisângela perdeu a visão quando era criança, com apenas 12 anos de idade. Já Rodrigo nasceu com a deficiência. Apesar das dificuldades, são independentes. Vão ao mercado, posto, aulas. Mas com os problemas na rua, essas atividades, que antes eram rotineiras, ficaram difíceis. Infelizmente, não tem como a gente se locomover, porque por causa da lama, por causa da água, atola o pé, não tem nem como se locomover para sair para o mercado. Preciso no posto. Ou até mesmo ir na divir, não tem como, porque nem moto passa, carro também não passa. Ficou muito ruim a rua para a gente, não só para a gente, mas para as famílias aqui que até precisam trabalhar e correndo risco. Não gosto de depender das pessoas, porque eu sei ir. Se eu não soubesse ir, tudo bem. Mas eu sei ir no posto de saúde, eu sei ir no mercadinho. Agora, queremos comprar alguma coisa, no mercadinho não dá para ir. Segundo a Prefeitura de Camboriú, as obras estão sendo realizadas por uma empresa terceirizada. Ela já foi notificada em uma reunião entre a Secretaria de Planejamento do município e a empresa foi agendada para alinhar a retomada das obras. Pois é, quando foi alinhada, como vão resolver se a empresa não der continuidade? Não estão recebendo, por acaso, o dinheiro? O recurso para o cidadão? Gente, olha, se torna mais relevante essa situação desses moradores porque eles são cegos, não é verdade? Chama-nos mais a atenção, mas é algo que já deveria estar sendo resolvido. Eu acho tão interessante que existem coisas que só tem a otimização do poder público, a busca pela resolução, quando aparece na imprensa. Quando a rádio fala e aponta, o cidadão vai lá, ele tem voz, ele tem vez. Quando aparece aqui no Balanço Geral, a nossa equipe vai até o local, obras de infraestrutura, saneamento urbano, conforme lei municipal. Mas está ali, abandonada. E o dinheiro do povo? Estacionado. O que está acontecendo? A gente tem que ir para cima da empresa. Se a empresa não corresponder, denunciar ela, tornar essa empresa inidônea. Ou seja, ela não vai poder concorrer mais a nada em Camboriú e nem em outro município. De quem é essa empresa? Quem são os responsáveis? Passa o número para nós, vamos atrás para saber, para tentar resolver e dizer, se fosse na frente da sua casa, você deixava desse jeito? Vamos viabilizar aí o pessoal para trabalhar do jeito que está, não dá para ficar. Está certo? Recado dado.